Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estou de volta aqui no canal do Xbox porque Hellblade, sendo a Sacrifice, entrou no Xbox Game Pass como havia sido prometido no Exo 18. E nós vamos listar pra vocês 5 motivos pra vocês jogarem o game. E se você não assina o serviço do Xbox Game Pass ainda, fica de olho no vídeo até o final, que eu vou falar com vocês sobre uma promoção que está rolando até dezembro desse ano. O jogo é lindo demais. O realismo dos personagens e o design são daqueles que fazem você querer mostrar o jogo pra aquele seu tio que não manja muito dos games atuais, pra ele ter uma ideia de quantos jogos evoluíram desde que ele jogava Pong. Aproveita aí a reunião de família agora no fim do ano pra fazer isso. Às vezes a pessoa certa tá no lugar certo e na hora certa, né? Melina Jurgens, que interpreta a protagonista Senua, nunca tinha trabalhado como atriz antes. Ela era funcionária da Ninja Theory, a desenvolvedora do jogo desde 2012, e tava servindo de stand-in enquanto a galera aprimorava o sistema de captura de movimentos. Mas teve uma hora que o diretor percebeu que ela seria perfeita pra personagem e daria conta do recado. E não deu outra. Melina venceu o The Game Awards de melhor performance, desbancando várias veteranas. Uma dica, jogue Hellblade com fones de ouvido. Sério, mano. O design de som desse jogo é incrível e também venceu vários prêmios. A experiência pela qual a protagonista passa é ainda mais imersiva com os fones, com sons vindo de todos os lados e colocando a gente no meio da psicose da Senua. É sensacional. Não é à toa que Hellblade é tão elogiado. Faz tanto sucesso e ganhou tantos prêmios. A Ninja Theory usou o jogo pra fazer uma metáfora com as doenças mentais, mais especificamente a psicose. Por isso, é uma experiência tão intensa e diferente de quase tudo que a gente costuma jogar. Com Hellblade, a Ninja Theory quis fazer um novo tipo de jogo. Um AAA independente, como eles descreveram. Orçamento modesto, uma campanha não tão gigante, mas com a qualidade de produção dos maiores games. E eles têm outros jogos incríveis no currículo, como Enslaved e Devil May Cry. O melhor disso tudo, a Ninja Theory agora faz parte da família Microsoft e a gente mal pode esperar pelo próximo jogo deles. E como prometi, vamos falar da promoção do Xbox Game Pass. São 12 meses por R$199, isso dá menos de R$17 por mês ou R$0,55 por dia. Vale muito a pena, galera. Você pode pegar essa promo direto da loja da Microsoft ou comprar um Gift Card nas lojas credenciadas. E se comprar o Gift Card, daí você pode até parcelar a sua compra. Que maravilha! Se curtiu o vídeo, deixa aquele like aí pra gente. E se não é inscrito ainda, clica aí pra se inscrever no canal e receber sempre as novidades do Xbox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto